Oi gente, oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores, beijão especial pra todos vocês que fazem parte dessa família aqui comigo. Muito obrigado por esse carinho, por essa companhia, uma tarde abençoada pra todos nós. Gente, agora que eu tive um tempinho, né, de vir aqui conversar com vocês, já senti falta, né, porque ontem, meu Deus do céu, eu fiquei junto e misturado com vocês. Gente, eu não trabalho gravando vídeo, tá? Eu não vejo o YouTube de uma forma profissional, eu não vivo a minha vida somente gravando vídeo, tá? Eu compartilho com vocês momentos ao qual, né, vindo da minha sinceridade, verdade, responsabilidade, ciente do que eu estou compartilhando, Eu amo estar aqui com vocês, né, porque o tempo que eu estou aqui foi o suficiente pra me ensinar muitas coisas, eu aprendi a amar vocês, eu não me vejo sem vocês, tá? Eu não sou, eu não sou aquela pessoa que, podemos dizer assim, né, que tá naquele padrão padronizado, que vive no foco de dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. Não, sabe? Eu sei de mim, eu sei das minhas condições, né, então eu tenho noção, tenho 38 anos de idade e eu sei que quando eu preciso de dinheiro, eu preciso ir trabalhar, mas também eu tenho noção que eu já ganhei dinheiro com o canal e não foi fácil, né, porque se fosse algo fácil, não teríamos mais um empregado trabalhando, né, Só teríamos patrões, empresários, tô mentindo, né? Porque se é algo fácil, meu bem, você há de concordar comigo, não teria pessoas aí fazendo faxina, não teria pessoas trabalhando em obra, o negócio ia ficar complicado, não ia? Se todo mundo resolvesse ir em busca do que é fácil, não existe facilidade, meu amor, tá? Se você vive nessa ilusão, acorda pra vida, vá se capacitar, vá se instruir, vá em busca de aprendizado, porque, olha só, nós vivemos em uma terra, né, aonde o planeta, ele está em movimento, tá sempre assim, né, em movimento. É devagar, né, né, mas você sabe que eu sou acelerado. Então, existe, existe uma população além de você e além de mim, aonde todos nós temos nossas escolhas, entendeu? E todos aqueles que vivem, que vivem, né, limitado, numa limitância que os limitam, o que que acontece? Eles se tornam pessoas que misericórdia, são as pessoas que eu digo que são chatas, porque eu também já estive nessa, entendeu? Eu posso dizer que eu me incluía nessa questão, nessa classe de chatice, porque eu aprendi algo, né, eu tive noção e guardei aquilo ali pra mim e não quis mais assim, sabe, expandir os meus conhecimentos, até que um belo dia eu decidi, né, deixar a minha dúvida de lado e ir em busca de aprendizado, porque aprendizado, ele nunca é demais, não é verdade? É igual uma coisa, gente, educação é tudo, não é verdade? Você já pensou se outras religiões, pessoas que realmente escolhem o que elas querem, porque Deus nos deu livre arbítrio? Gente, acima de mim, acima de você, só existe um, é Deus, não tem outro. Aí abaixo, meu amor, pra mim existe a terra. Com certeza, eu tenho noção que o mal, ele existe. Portanto, a Bíblia, ela relata que Lúcifer era um anjo de luz que foi expulso do céu, porque ele queria ser igual a Deus. O que Deus proporcionou pra ele não foi o suficiente, não tava bom. E olha que isso aconteceu no céu. Aí você quer viver o quê? No paraíso, amor? Se no céu aconteceu isso, você imagina aquela terra. É o que você vê por aí afora, é o que eu vejo. Mesmo não querendo ver, eu tenho que me deparar com notícias ruins. Ou você pensa que isso é uma escolha que nós fazemos? Claro que não. E também não vivemos mediante as escolhas dos outros. É sobre nossas escolhas. Não pensa você que, por exemplo, ah, mas eu tô na igreja, eu compro a minha bênção, eu compro a minha fé, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço caridade. E pá, e pá, que você é melhor do que alguém, porque você não é não, amor. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. E a Bíblia diz que não é pra nós acumularmos tesouro aqui nessa terra. Gente, eu tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, eu vou ter que ver o que eu vou fazer daqui a pouco. Acho que eu vou ter que cortar ele pra juntar com esse daqui. Aproveitei pra colocar um casaco, é porque eu fui ali no portão. E aqui tá um frio, meu Deus do céu, que delícia, adoro o frio. Gente, já vou voltar a conversar com vocês, mas eu tava me lembrando que eu estive na rua, aí me encontrei, né, com uma integrante da família, canal Rafael da Boçã, miniatura. Ai, coisa mais linda desse mundo do tio, eu amo muito. Aí ela falou assim, tio, já falei com a minha mãe, você parece demais com o tio Paulo Gustavo. Eu falei, sério? Aí eu vou fazer pra ela, tá, gente? Marcelina, tô puta, tô nervosa. Tô cansada, Marcelina. Casalberto, olha a hora que Casalberto chega. Brincadeiras fora a parte. Mas como eu estava falando com vocês, ó, amo muito vocês. Como eu estava falando com vocês, assim, pra quem sabe, ele não pinga a letra. O mundo, o mundo ao qual Deus criou, ele continua da mesma forma, né? Porque, gente, olha só, tragédia, catástrofe, naturais, é o que tem que acontecer e pronto. Você pode ver que vira e mexe, ninguém quer reconhecer isso. A Terra, ela não destrói o que é meu, o que é seu. Nós, nós somos invasores. E achamos, e achamos que somos donos de algo. Então, gente, aqui nessa Terra tudo é passageiro. Você pode ver que nós não podemos afirmar algo. Hoje está tudo ok, pode passar segundos, minutos, horas, dias. Algo aconteça. Ao qual você não se preparou. Ao qual você não está esperando. Imprevistos acontecem. Então, eu fico assim pensando, gente, o porquê desse achismo? Pessoas que só pensam em dinheiro, 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 dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Abrem mão da paz, abrem mão do amor, abrem mão do sentimento maior. Eu digo sentimento maior porque eu não consigo me ver aqui nessa Terra sem amor. Porque, gente, a crença limitante, ela te limita naquilo que você para. Você aprendeu algo, você parou naquilo ali, você vai viver 10, 20, 30 anos querendo, querendo achar ou pensar que as pessoas estão erradas, que as pessoas estão doidas e você está certa. Só que com o tempo, as pessoas evoluem. Não tem como eu me permitir parar no tempo. O tempo, o tempo, ele não vai parar pra mim. Entendeu? O mundo, ele não vai parar pra eu passar. As pessoas não vão parar pra eu vencer na vida. Para com esse negócio. Vai em busca de conhecimento, vai em busca de aprendizado. Gente, eu não tenho comentários aqui no canal e nunca tive de outras pessoas que seguem outras religiões. Porque seguir outras religiões não significa adorar outros deuses. Tem pessoas que servem entidades. Mas, acima delas estão Deus. E são pessoas que têm respeito, são pessoas que têm afeto, são pessoas que têm amor, pessoas que têm carinho. Gente, para com esse negócio de achar que tudo que você olha como crente, aí é do diabo, a bandeja do diabo, ela é farta. Ela está passando na tua casa? Porque na minha não passa. E nem quero que passe. Que aonde que tem algo fácil, de graça, para eu sentar em um bar e beber, eu tenho que ter dinheiro para pagar a bebida. Engraçado. Se o mal facilitasse alguma coisa para quem, para quem, né, segue ele, não teria ninguém preso, né? Um assassino e não estaria preso. Porque o que mais o mal ele quer, se ele veio para matar, roubar e destruir? Ele iria proteger o assassino, o ladrão, o bandido. Eu estou errado? Não estou. Pelo amor de Deus. Porque, gente, eu não sou, eu não sou aquela propaganda que você liga a sua TV, querendo ou não, ela vai passar ali, se você não desligar ela ou trocar o seu canal. Eu sou uma escolha, eu não sou opção. Você escolhe assistir o Rafael de Boçã. É igual uma coisa, quando eu estou na rua e me deparo que crianças me assistem. Eu falo. Oi, mãe, mas você deixa me assistir? Ué, pai, mas você deixa me assistir? Mas, Rafael, o que você fala demais? O que você faz demais? Eu não posso privar a minha filha enquanto ela está no colégio. Eu não posso privar o meu filho enquanto ele está na creche. Olha só como é que estão as coisas. É porque, às vezes, eu me pego falando palavrões. Eu me pego abordando certos assuntos, ao qual eu tenho noção, ciência, que eu não falaria isso diante de uma criança. Mas, ué, eu não posso carregar essa culpa. Porque se tudo, se tudo que eu for observar, analisar, e eu trazer como culpa pra mim, me fala. Eu vou me tornar uma pessoa insuportável. E, gente, é sério. Olha, eu vivo o meu relacionamento assim. Acho que falta pouco pra fazer um ano, né? Eu não vivo mais o que eu vivia. Eu sou um Rafael que eu sou seguro, seguro de mim. Eu sou suficiente pra mim. Eu não sou dependente de estar acompanhado pra se sentir bem. Eu tenho noção hoje que, completo, eu sou por Deus. Caso eu queira assumir na minha vida que eu, que eu, que eu, que eu acredito, que eu acredito e entrego a minha vida ao mal, ok, eu tenho a minha escolha. Só que não. Hoje eu tenho certeza absoluta a quem eu entreguei a minha vida. Só que eu também não abro mão dessas pessoas. Porque eu tenho noção de uma coisa. Né? E eu acho isso muito válido. As pessoas falam, as pessoas escrevem, as pessoas expressam o que há dentro delas. Por exemplo, se você lida com uma pessoa, a pessoa do nada aborda certo assunto, você pode ter certeza que ela já tá meio caminho andado pra aquela coisa ali. Tô falando sério, gente. Eu tô falando sério porque eu sou uma pessoa vivida. A vida me ensinou muitas coisas. Eu passei por muitas situações e eis que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém. É porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Você tá entendendo? E, gente, nós temos que ter noção, meu pai, que nós não estamos aqui nessa terra pra ser dono de nada. Nem dono de ninguém. Eu não posso controlar o meu namorado. Eu não posso obrigá-lo a fazer o que eu quero. Gente, aonde que existe um relacionamento perfeito? Esse dia eu tava conversando com ele, eu falei, eu falei, olha, se for o caso da gente se separar e acabar, né, o nosso relacionamento, eu não quero, eu não quero mais relacionamento com ninguém. Pra mim, eu já me dou por satisfeito. Porque eu sei que eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa complicada, eu sou ser humano, gente. Tem pessoas que não têm coragem. Eu não acredito nessas pessoas que propagam ter uma vida assim, nossa mãe. Incrível. Não existe, gente. Aonde que as pessoas vivem? Aonde que um ser humano se dá bem com o outro 24 horas por dia? Não tem essa. Agora eu botei esse casaco e me deu calor. Não tem, gente. Então, realmente, a gente precisa, sabe, assim, ampliar os nossos conhecimentos, sair dessa zona, né, nada confortável que fica nos limitando. É sério. Às vezes eu penso as coisas, eu falo assim, gente, eu nem sei, eu nem sei como que eu vou dizer isso. Mas, realmente, parece que isso não passa na mente das pessoas. É porque Lúcifer, ele estava no céu, Deus expulsou ele. Ele, no céu, ele queria ultrapassar Deus, só que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E tem pessoas aqui na Terra, hoje, que elas não são expulsas da Terra, porque não acontece a mesma coisa que acontecia antes. Deus ainda é o mesmo. Só que Deus nos deu o livre arbítrio. Então, ele não vai te expulsar e não vai me expulsar. Só que nós vamos viver as consequências daquilo que a gente se propõe a escolher, a fazer, a entregar, a receber. Você está entendendo? Mas, assim, no céu aconteceu isso. Tem pessoas aí que vivem dentro de igreja adorando o profeta. adorando pessoas ali na Bíblia. E querem ser contra outras pessoas. Sendo, sendo que não cabe a elas isso. Meu amor, você tem sua casa, você tem sua família, você tem sua vida, você está preocupada com o quê? Você está preocupado com o quê? Está para nascer, meu amor, o capeta que vai fazer. Você me perdoa, gente, se tiver criança aí, agora você tira. Está para nascer o capeta que vai fazer um homem pegar, ó, e soltar o brioco dele para outro. Nem eu que vocês dizem, ah, viado, bicha, que não sei o que lá. Eu não curto essa parte. Entendeu? Não sei se tem ninguém assistindo aqui, mas eu estou falando sério. Eu não curto, ué. Eu já tentei, só que não foi a minha praia. Não gosto. Porque tem o passivo e tem o ativo. Eu não curto ser passivo. Você está entendendo como é que as pessoas falam algo assim? Aí você sabe o que eu recebo das pessoas que lidam comigo? Nunca vi um viado que não dá. Mas se eu der, como é que eu vou ficar sem? Me fala. E nem se quer o empresto. Gente, eu estava vendo uma reportagem que isso foi até abordado lá, né? Na aula. As pessoas estão revoltadas. As pessoas estão traumatizadas e não estão querendo tratar isso. Só que se você não cuida da sua saúde, você vai se ver tratando de uma doença. Volto a repetir. É simples. E o trauma, ele é para ser tratado. Ah, você teve um relacionamento que não deu certo. Nunca mais vou me relacionar com ninguém. Gente, as pessoas não querem mais conhecer pessoas. Elas estão assim, limitadas a aplicativo. Ó, aí chega. Salve benção. Aí quer falar da menina que faz programa, do cara que faz programa, do artista que faz um filme pornô. O que você está fazendo? Me fala. Com a sua vida. Né? Você está fazendo a questão do anel solidário. Né? O que é o anel solidário, Rafael? É quando você faz caridade. Entendeu? Não vou falar isso não, gente. Gente, é sério. Você já pensou cada coisinha que as pessoas pensarem? Ai, estou com a vontade, estou com o tesão, papapá, titi. Ai, quero você. Aqui é eu, cacete. Não sou objeto sexual de ninguém. eu posso até me ver vivendo, tá? Porque eu também não vou dizer que eu sou santo. Eu posso até me permitir viver, assim, de uma hora pra outra, algo do tipo, tá? Porque eu sou ser humano, não me responsabilizo, tá? Pelo que passa aqui na minha mente, às vezes eu obedeço. E assim, ai, curtir também, senhora, então eu não estou sendo usado. Você está entendendo? Eu estou curtindo aquele momento ali porque eu também quero. Se alguém está achando que está me usando e eu também estou achando que eu estou usando a pessoa, e vamos embora. Agora, a parte sentimento, eu não deixei sair de mim. Sabe como? Eu tenho sentimento, sim. Portanto, entre trampos e barrancos que um relacionamento não é perfeito, eu estou eu aqui. E passo por situações que vocês não têm noção, que eu não compartilho aqui com vocês. Entendeu? Não sei se é só comigo, às vezes eu estou em conversa, Rafael, sai fora. você não precisa disso, você não precisa daquilo. Eu falei, gente, a questão não é precisar, a questão é que você não entende que eu faço o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar. Hoje eu posso dizer que eu gosto de estudar. Eu nem pensava que eu voltaria a falar isso. Eu não me vejo dentro de uma casa ou dentro de um carro para baixo e para cima viajando, passeando e tendo alguém que me garante financeiramente. Eu não nasci para isso, mas eu tenho oportunidade. então eu tenho trabalhado isso com o meu namorado, eu tenho conversado com ele que as coisas não são assim. Você está entendendo? A minha questão não é uma casa bonita, não é uma piscina, não é uma viagem, não é um passeio, é eu. Eu decidi viver para mim e olha que eu não estava nem aberto para relacionamento, mas aconteceu. Porque eu sei muito bem, gente, eu assumi isso, porque eu vivi, eu vivi diante de uma carência, de uma dependência, ao qual eu queria ter alguém para provar para as pessoas, para mostrar para as pessoas, só que eu tive as minhas consequências também, porque eu não escondo nada de vocês. Porque já que eu estou aqui, eu estou por livre e espontânea vontade, então eu vou ser o que eu sou e pronto, acabou. Quem quiser seguir comigo, amém, quem não quiser, amém também. E é sobre isso. Vou parar por aqui para não estender o assunto, tá? Mas eu sei que a cada dia, a cada oportunidade, cada vez que eu chego aqui, eu não me sinto, eu não me sinto em vão ou desnecessário aqui nesse canal, para ter certeza disso. Beijo! Amo vocês!